A linha são 13 horas e 40 minutos Estamos aqui na rodovia BR-101, litoral catarinense No sentido Tubarão, no estado de Santa Catarina Estamos aqui próximo a Imbituba, passando aí Paulo Lopes São 13 horas e tempo além, né? Hoje é dia 10 de dezembro de 2014 Galera, pessoal, esse vídeo aqui mais pro pessoal do Youtube Não tem nenhum pra quem, pra quem gostar O pessoal tá perguntando muito pra mim O Jair, não sei porquê, fala oportunidade, oportunidade da estrada Como você começou Galera, comecei com a maioria E eu não venho de gerações de caminhoneiros Na realidade não tem ninguém de caminhoneiros na minha família Nem pai, nem povo Talvez lá no estante, um tio, um outro aí Mas eu lembro não E pra isso a dificuldade é maior, né? Você não tendo ninguém na família como caminhoneiro A dificuldade fica bem maior Tive que aprender tudo sozinho Aprender na humildade, na curiosidade Perguntando E eu fui parar no caminhão por falta de opção mesmo, gente Não foi porque eu gostava de caminhão Ou eu sempre fui doente por caminhão Por essas coisas Mas é ficando financeiro mesmo, entendeu? Eu fui policial com o tempo Durante quase 10 anos Servi o exército Servi o exército em Brasília E depois saí do exército Trabalhei com segurança Em shopping Mas era moleque 18 anos Achava que era homem Mas não tem nada de homem 18 anos É uma criança ainda E depois saí do exército E fui trabalhar com segurança Em shopping Lá no shopping Miller Em Curitiba E quando saí do exército Eu falei Não cabe nem saber nunca mais É um negócio de sim senhor Não senhor E nem de sargento A gente não tinha A noção do futuro, né? Meu irmão tá no exército até hoje Tá se aposentando Tá desde Desculpem Tá desde 88 lá E Eu queria ir pro exército Eu queria ir Mas só se fosse pra ir pra Brasília, né? Queria sair porque Eu tinha vindo da roça No mar Não conhecia nada Queria ir pra ir longe Mas resumindo Saí do exército Fui trabalhar com segurança Não sabia Mandei nada E tal Antes de ir pro exército Meu primeiro emprego Foi açougueiro Meu primeiro emprego Com regista Com 17 anos Trabalhei no supermercado real Antigo supermercado real Que ele tinha E senti orgulho daquilo Porque era uma coisa Que eu gostava de fazer Emprego fechado Fui gerente Lanchonete Fui garçom O que você pensar Já fui Só nunca roubei E nunca usei droga Mas Assim de Serviço Você já pensar Já fui Ah, trabalhei com vendas Já fui Olha Ficou o dia inteiro O meu primeiro emprego Foi açougueiro Não sabia nada De mexer com carne Mas tinha interesse Aprendi Tanto que com 6 meses Trabalho no mercado Passei A ser chefe A ser chefe do açougue Por interesse Segurosidade E aprendendo E para o caminhão Eu fui Foi um acaso Eu Quando saí do exército Trabalhei em segurança Depois fiz Vocês tem uma ideia Eu passei 3 vezes No concurso da polícia Para Para POP Para Rony E eu não quis ir Não queria ir Não queria Ah, eu fui a primeira vez Daí quando eu fui lá Para fazer um dos últimos testes Eu não fui Aí depois Passou o tempo Meu pai enchendo o saco Fui lá Fiz de novo Ah, funcionário público Tenho estabilidade Coisa e tal Fui E aí não Desisti Não quis ir Aí Terceira vez Eu já estava meio de saco cheio O serviço estava muito ruim Acabei E fiquei lá Aí depois Quando eu saí Fui Pegar Mexer com Não lembro Deixa eu ver Eu não sei Eu acho que eu fui Fui por ônibus Mas foi muito difícil Porque eu não tinha experiência Só tinha experiência Dentro da polícia Com viatura Com carro Mas isso com a vida civil Não dava muita Muita chance Eu não tinha Cargueira assinada Como nada De motorista Nada Absolutamente nada Era Cru de tudo Carteira branca Eu só fui militar A vida toda Aí Sempre que tinha ali A oportunidade Pegava uma caminhonetinha Para ele fazer um Ajudar um companheiro ali Ia te ajudando Perguntava Ajudava Tinha um ônibus velho lá Às vezes ele ia fazer Um turismo ali Eu ia junto Ficava Ficava me mijando De vontade Pegar um pouquinho O caminhão E tal Porque eu tinha Pegado a carteira A carteira Eu fiz dentro da própria polícia E o teste E o teste quando eu fiz Na época Eu já fiz a carteira Direto para caminhão Porque era A categoria C Eu acho que é C C ou D Era D D Categoria D Que era para dirigir Caminhão Ônibus Essas coisas Não Não era assim Não lembro Eu fiz com um chifrolé Caminhão Um chifrolézão Na época Não era tão complicado Quanto é hoje E Daí depois que eu entrei Para a polícia Lá dentro da polícia Fiz a Os testes e tal Com guicho e tal Com guicho Com ônibus e tal E a gente pegava só a ata Ia lá no detrano E fazia Pegava a carteira Aí Aí depois saiu Não tinha experiência Não Mas fui assim Fui procurando Servicinho ali Trabalhei Com Caçambinha Puxando terra ali Pegava um Havan Pegava Depois peguei Fiz curso Para mexer com ônibus Aquele curso De condutor de passageiro Daí trabalhei Um ano No ônibus Esses ônibus Que fazem Senta Como é que ele fala É ônibus Urbano Aí fiquei um ano Um pouco no ônibus Daí já Já clareou Já tinha um ano De experiência com ônibus Aí clareou Já começou a ficar mais fácil Mas eu não parava Não parava em serviço nenhum Era seis meses no lugar Seis meses no outro Sete meses no outro Não dava certo De encaixar num lugar De jeito que eu queria De jeito que agradava E Por consequência Uma época Fiquei Fiquei desempregado Depois de sair do ônibus Aí fui na Na Tegon Valente É uma empresa Do Rio Grande do Sul Mas eu não tinha experiência Com carreira Tanto que eu cheguei lá E falei né Aí a André falou Ah não Já fiz os puxos aí Do madeiro Aí no meio do mato E tal Com o jacarezão Mas eu não tinha não Era só Conversei Pra me dar oportunidade E Mas eu falei Ah mas eu tenho vontade De aprender Se alguém me ensinar Eu aprendo Com certeza Que com certeza Vou me esforçar E vou aprender Aí fui Lá pra São Paulo Fazer A firma era em Pinhais Aí fui lá pra São Paulo Fui de caramba com os motoristas Umas 3, 4 vezes Foi o suficiente Os caras deixaram o caminhão Pra pegar o caminhão Na estrada E tal Já falei isso Procurem no Youtube Procurem na comunidade Vocês vão achar Já tem isso aí a história Primeira viagem que eu fiz Que eu me tive pra São Paulo Eu levei 4, 17 horas Cheguei lá Parece que tinha apanhado Tanta dor nos braços E tanta tensão Mas fui Primeira vez Foi sucesso Depois Fui indo né Mas com medo Com receio e tal E oportunidade Gente E assim Você tem que estar correndo atrás O tempo todo O tempo todo Você não pode esperar Que alguém venha dentro da sua casa Vai lá Eu cansei Nossa senhora Cheguei perder as contas De quanto currículo Eu levava nas empresas Uma hora vai chamar Uma hora vai lá Qualquer coisa Eu te liga e tal Eu não tinha experiência Ninguém me ligava Porque criou pessoas Que tivessem experiência E eu não tinha Mas eu corri atrás Corri, corri, corri Corri E a uma ia na outra Uma ia na outra E sempre mostrando interesse Mostrando vontade E daí até que consegui Consegui Deu certo Primeira empresa Que eu trabalhei com carreta Foi a A Tegon Valente Me deram oportunidade Eu fui Trabalhei um ano e pouco Daí pronto Daí ficou Sossegado Daí eu tinha Um ano de experiência Com carreta Com ônibus E tal Aí ficou mais fácil Mas o começo é difícil Gente Vocês tem que Tem que insistir Tem que estar todo dia No portão da firma Que você quer lá Pega amizade Com os motoristas Mais antigos Vai se Se comunicando Vai pegando Largando currículo Vai Manda currículo Pela internet Vai no cine E vai atrás Não é Assistir Tem que correr atrás Porque não é fácil Quem não tem experiência Não é muito fácil não Mas se você Assistir Também é pior Então A ideia é essa Vai insistindo Vai insistindo Manda currículo Pra outro Pra outro Uma hora Eles vão dar oportunidade E agora Ultimamente Tá faltando muito Motorista Tem empresa aí Que dá oportunidade Basta você procurar Basta você insistir Vai atrás Não pode parar E eles não vão procurar Você dentro da tua casa Se o teu currículo Estiver lá Eles vão estar sabendo Que você existe Então A possibilidade De você se contratar De você Passar lá Fazer um teste É doido Mas vai começando Com um carro pequeno Kombi Caminhãozinho Caçamba Vão Micro ônibus O que der Falou galera É isso aí mesmo Tá